E aí pessoal, aqui quem fala é o Charada, e seja bem vindo a mais um vídeo do canal. E galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de North Kings, hoje eu quero trazer pra você aqui uma notícia de última hora. Acabou de ser falado aí a data de lançamento do Alessio, tá? O Alessio vai estar mais rápido do que nunca aí no jogo, mano, eu pensei que ele ia demorar um pouquinho, não, é um pouquinho mais pra chegar no jogo, mas já vai chegar na próxima semana, galera, é, mano, a própria página do North Kings divulgou a data, e a data vai ser dia 19, mano, daqui a três dias o Alessio vai estar no jogo, mano, isso daqui, cara, é muito bom, tô gostando de ver, o personagem entrando aí rapidamente no jogo, e é um personagem novo, acabou de chegar na China, é, um dos últimos personagens lançados lá na China, já tá chegando pra nós aqui no global, o que indica que tem outros campeões também que podem chegar aí mais rápido do que a gente imagina, galera, mano, é uma notícia incrível, eu espero, mano, que ele seja tão forte quanto é na versão chinesa, tá, mano, ele tem um kit de habilidade muito boa, é uma mecânica bem diferenciada no campo de batalha, eu gostei bastante, e ainda jogo com ele de vez em quando lá na China, pra dar aquela aquecida aí quando chegar no nosso servidor, ô, mano, tô muito animado, velho, dia 19, galera, estejam aí com o seu ouro em dia, tá, e eu acho que vai custar 13.800 moedas, tá, é o mesmo preço lá da China, então vai ser bem mais barato a gente pra comprar ele, tá bem, galera, eu não sei qual skin ele tem, eu acho que ele não tem nem skin lá na China, não sei, ainda não, não dei uma olhada, né, mas possivelmente ele vai ganhar uma skin ou vai vir sem skin também, tá bem, galera, qualquer coisa eu falo aí pra vocês aí, tá, qualquer novidade eu deixo aí alguma notícia, faço algum vídeo, tá bem, galera, qualquer coisa também deixa aquele comentário, galera, se vocês gostaram do vídeo, e deixa aquele likezão, tá, pra fortalecer o vídeo, e não se esqueçam de se inscrever pra não perder nenhum conteúdo aí de Jorof Kings, galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, fiquem com Deus, e fui! E aí E aí E aí E aí